Mais um maluco, mais um maluco, mais um maluco Hoje é meu dia, tô comendo a ter que escolher São várias gatas que eu não sei como elas vou querer Não acredito que isso está acontecendo Faz um tempo, não sei que a nós elas tão pequenininha Estão vibrando, mais um maluco, mais nada Mais um maluco, mais nada Cê tá um jogo, tu tem um jeitinho assim mesmo? Não acredito que isso está acontecendo